Cinco atitudes que colocam as famílias em risco na internet, bora lá? Em quinto lugar, falar que o problema são os estranhos. Todas as crianças já sabem disso, os adolescentes também. Inclusive os adolescentes falam, eu não vou falar com estranho, pode me dar o celular, eu sei que eu não posso conversar com estranhos, até reviram os olhos assim. Só que aí tem um problema que eles não identificam, que é quem é esse estranho, né? A gente tem milhares, milhões de pessoas se fazendo passar por crianças para conversar com crianças. Por exemplo, uma mãe que estava olhando o celular da filha e acompanhando os grupos que ela tinha de crianças da escola e achou que uma criança falava meio como um adulto. Pelo jeito de escrever, a mãe estava desconfiada que aquilo era um adulto e não era uma criança. Até que um dia essa criança sugeriu uma brincadeira que tinha que ser em segredo e a mãe já pegou, descobriram que era um adulto mesmo se passando por criança dentro do grupo das crianças. As crianças não iam perceber isso, o adolescente não ia perceber. Geralmente é assim que eles são enganados. Outra coisa sobre estranhos é que a maioria das pessoas que cometem violência sexual contra crianças está dentro de casa. Não é um estranho. É pai, avô, tio, irmão mais velho, cunhado, tia. Você pode então ensinar o que é um comportamento inapropriado, independente da pessoa ser estranha ou não. Se ela tirar a roupa, se ela pedir para você tirar a roupa, se ela fizer isso ao vivo, se ela fizer isso na internet, se ela quiser a imagem sua, se ela pedir segredo de alguma coisa, se ela disser que não pode contar para os seus pais, se ela te prometer coisas. Esses comportamentos que são inapropriados tanto na vida real quanto na internet. Quatro, postar fotos e vídeos de crianças e adolescentes. Isso pode trazer um problema para a família toda que vocês não têm noção, a não ser quem já me acompanha aqui. Quando você coloca uma coisa na internet, ela não desaparece nunca mais. Principalmente se você posta isso aberto nas redes sociais, se a sua conta não é privada apenas para as pessoas que você conhece. Então, reflita muito antes de colocar uma imagem, um vídeo ou uma foto de uma criança e de um adolescente nas redes. Porque a gente não sabe quem vai se interessar por essa foto e nem o que vão fazer com ela. Essas fotos estão indo parar em lugares horríveis e as crianças têm direito à própria imagem. Se você não bate uma foto minha na rua e sai postando, por que você bate uma foto da sua criança e sai postando? Que necessidade é essa que a gente tem de compartilhar a imagem das crianças tanto assim? Eu também compartilhava dos meus sobrinhos, achava incrível. Depois que eu comecei a entender como a internet funciona, eu tirei tudo. Porque não é um álbum de fotos. As redes sociais, especialmente o Instagram, não são um álbum de fotografias. Elas são uma empresa que visa lucro, onde tem muita gente, muitas vezes mal intencionada. Então, terceira atitude, fazer login em uma rede e começar a usar. Eu faço login e saio usando e não estudo como funciona aquela rede. Quando eu falo que você pode fechar uma conta, quando eu estou em uma palestra e eu falo isso, alguns pais falam, como assim? Dá para deixar uma conta privada? Nem sabe dessa alternativa. Então, só fez um perfil e começou a postar. Sem olhar as regras, sem olhar a classificação indicativa, sem ver o que você pode controlar ali dentro. Exemplo, uma mãe me escreveu falando que a filha dela estava jogando Roblox, que é um jogo que muitas crianças jogam. E ela sempre explica para a filha não conversar com ninguém pelo chat, não falar com as pessoas. E a filha estava lá dando resposta. A pessoa tentando descobrir onde a menina morava, onde a menina estudava, ela me mandou os prints. E a filha respondendo, ela falou, como é que eu ensino a minha filha? Eu falei, aí temos um problema, mãe. Dá para fechar o chat no Roblox. Você não precisa nem deixar aberto. Você tem uma classificação indicativa lá dentro. Você entra em configurações. Você pode configurar várias coisas. Então, a gente precisa estudar. E é aí que vão entrar os controles parentais. Você decidiu que vai deixar a sua criança acessar a internet? Tem milhões de formas de você contribuir para que isso seja mais seguro. Muitos pais optam primeiro por fazer um teste com o seu próprio celular, deixar a criança ali usar para ver se ela consegue ter um comportamento digital adequado, para poder instruir a criança num tempo bem limitado que eles controlam. Depois, quando decidem dar um celular para a criança, utilizam o Family Link ou aplicativos de controle parental, que tem vários, para ver o que a criança está acessando, quando, delimitar o que ela pode ou não pode acessar. Porque, gente, não é que a criança vai procurar conteúdo inadequado. A maioria das crianças tem contato com conteúdo inadequado, porque aquilo aparece para ela, não porque ela pesquisou. Então, estudar é muito importante para proteger a nossa família. Segunda atitude, educação autoritária. Quando a gente tem uma lógica de punição implementada dentro da nossa casa, a probabilidade das crianças e adolescentes esconderem um problema é muito grande. Então, se ele sabe que ele vai apanhar se ele fizer uma coisa errada, ele, fazendo a coisa errada, vai esconder. E aí, fica pior para todo mundo. Perceba que eu não estou dizendo para a gente não educar, para a gente ser permissivo, mas eu tenho uma quantidade de relatos imensa de crianças que sofreram violências e não contaram para os seus pais de medo. Teve um menino que conheceu um cara num jogo, um menino de 12 anos. O cara aliciou ele, convenceu ele de que era um cara legal, de que era uma criança. Ele abriu a porta para esse cara de casa, foi violentado por esse cara e ele nunca contou para ninguém. E eu fiquei sabendo pela professora que conseguiu conversar com ele depois de uma palestra. Quando eu dou palestra sobre assédio sexual em organizações, em escolas, sempre fica uma fila de adolescentes. Eu fico mais uma hora lá atendendo os adolescentes que vêm me contar coisas que eles nunca contaram para ninguém. Então, essa fila é imensa de pessoas que não tiveram atendimento nenhum porque tem medo de quem ela deveria confiar. Os filhos precisam correr na direção dos pais se eles fazem uma besteira muito grande e não correr dos pais. Porque aí eles ficam muito mais vulneráveis aos criminosos. Gente, eu teria uma lista imensa realmente para contar para vocês de casos onde a possível violência em casa, a forma violenta dos pais agirem em casa fez com que o problema se ampliasse muito mais. A criança de medo, ela vai se enredando, ela não tem coragem de contar para os pais. Os criminosos sabem disso porque eles estudam engenharia social, então eles vão ameaçar a criança. Não, eu vou contar para o seu pai, vou contar para a sua mãe, se você não me der uma foto mais explícita do que essa. E aí a criança vai se enredando, se enredando e de repente a criança atenta até contra a própria vida e os pais não sabem porquê. Então, essa conexão com as crianças e com os adolescentes é fundamental. Fundamental. E perceba bem, o caminho que você está escolhendo para essa educação é uma escolha. Hoje tem muita gente ensinando sobre isso e nós temos toda a habilidade de reaprender. E vocês, adolescentes e jovens que me acompanham, que eu sei que vocês estão por aqui, é muito fácil falar, ai meu pai é autoritário, ai meu pai não deixa de fazer as coisas, quando a gente também não inspira confiança, né? Quando a gente mata eles de preocupação, não age de acordo com o que eles estão orientando, então é um jogo aí com todo mundo. Todo mundo está envolvido nesse compromisso. Não pode só exigir deles também confiança e não dar confiança para eles. Então, puxa essa conversa se precisar, é responsabilidade de todos. Vocês já conseguem isso, principalmente vocês jovens que eu sei que estão me assistindo hoje. Seus pais, muitas vezes, seus familiares responsáveis por vocês, podem não entender tanto de algumas coisas de joguinho e tal, mas de segurança, do mundo dos adultos, eles entendem muito bem. Confia neles. Não tem ninguém nessa internet que te prometa, seja lá o que for, que seja uma pessoa super legal, que nem eu, assim, que vai ser mais importante na sua vida quanto os seus familiares que estão aí responsáveis por você. E em primeiro lugar, que eu elenquei aqui como um grande problema, é apenas proibir, sem conversar. Você pode escolher por proibir. Você pode dizer, aqui em casa ninguém vai acessar a internet com tal idade, ou nós não vamos ficar tanto tempo em tela, nada de televisão, a torta direito, está tudo certo, é uma opção sua e eu respeito totalmente. Mas isso precisa vir acompanhado de conversa, do porquê, obviamente, essa proibição está acontecendo, mas principalmente porque hoje não interessa se você proíbe. O adolescente vai ter acesso. A média mundial de visualização de conteúdo inadequado, adulto, é de nove entre dez anos. Então ele vai ver. E não é porque ele procurou, é porque alguém mostrou. Um coleguinha vai ter celular, vai ter internet na casa do amigo. Então é uma conversa que você precisa ter. E não pode ser aquela conversa. Agora vamos conversar sobre a internet e os grandes perigos desta coisa maléfica. Não é isso, a internet é incrível, eu adoro a internet, gente. Mas tem perigos, a gente precisa conversar e precisa instrumentalizar. Eles têm direito. Nós precisamos também incentivar que as escolas enderecem esse tema. Esse tema e o tema da educação sexual. Porque nós precisamos. Não é uma alternativa. Além de ser um direito das crianças, elas têm direito. Elas têm direito ao conhecimento. Vocês foram adolescentes, vocês precisam lembrar disso. Quando a gente quer esconder uma coisa dos adultos, a gente esconde e esconde bem. Então beleza, você quer proibir nudes, por exemplo. Você vai falar lá pra sua adolescente que ela não pode mandar nudes, que mandar nudes é horrível, é feio. Mas aí você comenta assim, inclusive eu soube que tem até jeito certo de mandar nudes, né? Tem gente que manda nudes e mostra o rosto. Isso é um absurdo. Se for mandar, pelo menos tinha que tirar o rosto, não deixar a pessoa ver uma tatuagem, uma própria casa, né? Não que a sua vá mandar. Eu tô brincando, gente, porque eu fiz um vídeo sobre isso e muita gente falou, eu proíbo, não pode mandar nudes. Você acha mesmo que a sua proibição vai ser efetiva? Tem que orientar, independente de proibir. Porque a internet tá aí, tá pra todo mundo. Ok? Essas são apenas algumas dicas. Tem várias. Eu compartilho tudo isso nas minhas redes. Pra contribuir com vocês. Eu não quero apavorar ninguém. Outro dia uma mãe escreveu, eu não sigo aquela Sheili porque ela apavora todo mundo, ela é muito dramática. Gente, é porque eu fico apavorada mesmo. As coisas estão aí, né? O fato da gente não estudar sobre elas ou não saber que elas acontecem não faz elas desaparecerem. E vamos estudar juntos que a gente consegue mudar as coisas.